Passa no estádio Mineirão com o técnico Rogério Senni. Primeira pergunta é de Marcos Vinícius do canal Tudo Pelo Flamengo. Senni, o Arão não joga contra o Defensa e Justiça na próxima semana. E você colocou o Bruno Viana hoje que não foi bem. Qual o zaga escalar nesse jogo tão importante na Libertadores? Olha, primeiro eu tenho que viver dia a dia, jogo pós-jogo. Os jogos do Campeonato Brasileiro são muito importantes. Era um jogo hoje extremamente difícil. Foi um jogo muito físico competitivo. Eu não posso pensar no jogo do Defensa e Justiça sem viver antes o Atlético, sem viver a Chapecoense. Esse é o nono jogo que nós jogamos sem os jogadores convocados para a seleção. Já faz algum tempo eu tenho algumas. O Diego infelizmente teve uma lesão que vinha exercendo essa função. Mas eu acho que primeiro a gente vai ter que viver o jogo da Chapecoense. Temos que conseguir essa vitória para dar ânimo, confiança. E com o passar dos dias, dos treinamentos que nós temos sempre, a gente vai observando. Tem a chegada do Pires da Mota, tem o Hugo que entrou no segundo tempo hoje. Tem o Diego ainda que está numa recuperação, numa evolução boa. Que quem sabe possa ocupar essa posição. Nós vamos encontrar um atleta para um jogo tão importante como é da Libertadores. Segunda pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Após mais um insucesso, qual a resposta que você tem dos jogadores em termos de apoio do grupo para tentar dar a volta por cima? Valeu. Minha relação e meu trabalho com os atletas é o mesmo do primeiro dia. Eu os trato da mesma maneira e eu sinto o mesmo retorno de cada um. Logicamente, quem joga sempre está um pouco mais feliz. Quem não joga é normal, isso é completamente natural. Mas a relação, o dia a dia, eu acho que todos assistiram o jogo, viram o esforço, a dedicação de todos pela vitória. Eu acho que isso a gente não pode... Foi um jogo muito, muito, muito próximo. Se você olhar em números, foi um jogo muito parelho, muito próximo. E os jogadores estão se esforçando ao máximo para conseguir as vitórias. Rafael Melo, do canal Raflamelo. Sene, no jogo de hoje, você começou com o Bruno Viana, que não atuava há muitos jogos. No intervalo, tirou o zagueiro e colocou o Arão na função. Você considera um erro ter começado com o Bruno ao lado de Rodrigo Caio? Não, de maneira nenhuma. O Bruno vem treinando bem todos os dias. O motivo de começar com ele foi porque ele tem realmente uma condução de bola e passe em profundidade, entre linhas. Mas, bom, além do que eu queria botar o Rodrigo para fazer o confronto com o Hulk. Porque o Rodrigo é o jogador de mais força física, melhor cabeceio. E ele teve muito sucesso no primeiro tempo, Rodrigo. Logicamente que nem sempre você está numa noite feliz. Então, né, talvez hoje não teve uma noite tão boa. Mas não considero um erro, tanto que os gols saíram foi no segundo tempo. Não no primeiro, quando ele estava em campo. Foi uma questão de opção depois a troca no intervalo. Última pergunta da coletiva, do Guilherme, da Rádio Bangu. Rogério, boa noite. O Flamengo teve sua terceira derrota em dez dias. A pressão em seu trabalho no Flamengo só aumenta. Gostaria de saber como você analisa seu atual momento no time. Eu compreendo todas as críticas e, enfim, entendo o torcedor, sem dúvida nenhuma, que não é natural, né? É sempre importante vencer quando você está no Flamengo. Você tem que ganhar. Você não pode perder uma partida em dez dias, que dirá três partidas. Mas o trabalho vem sendo feito, os jogadores vêm se empenhando ao máximo. Repito, é o nono jogo que nós tivemos com ausências importantes para o nosso time. Esses jogadores vêm se desgastando jogos a cada três dias. Hoje foi um jogo contra um adversário duríssimo que vai estar brigando com a gente em qualquer competição que a gente se encontre à frente. Então, assim, eu entendo todas as críticas, as reclamações, mas eu sigo o meu trabalho, cara. Eu sigo fazendo o melhor que eu posso em todos os dias de trabalho lá no CT. Fim da coletiva de imprensa do técnico Rogério Senna. Eu volto com você. Emershow, o Flamengo retorna. Eu vou fazer o meu trabalho lá no CT.